É isso mesmo, Tatua Polícia Civil de Porã, com apoio da Polícia Civil de Humuarama, Denarque de Cascavel e Denarque de Maringá, cumpriram seis mandados de busca e impressão em locais distintos na cidade de Porã, locais referentes ao tráfico de drogas. Trata-se da Operação Seplácia. Dois homens foram levados à delegacia e assinaram um termo circunstanciado vão responder por posse de drogas para consumo pessoal. O nome da operação faz alusão ao local em uma das cidades do Império Romano, onde havia o comércio de drogas. Durante a tarde, o delegado responsável pela operação, Dr. Thiago Soares, deve conceder uma entrevista e divulgar também o balanço dessa operação que foi realizada nas primeiras horas da manhã de hoje na cidade de Porã.